Eu estou aqui para passar um pouquinho do contrabaixo para vocês Da técnica, da minha técnica Ensinar um pouquinho de cada coisa Vamos primeiro para a afinação Primeira corda, Sol Segunda corda, corda Ré Terceira corda, Lá Quarta corda, Mi O pessoal sempre me pergunta sobre a minha técnica Minha velocidade Então eu vou explicar a técnica dos três dedos Já muita gente já usa Bom, o interessante é você começar pelo terceiro dedo Fazer três, dois, um Então vamos pegar um exemplo bem fácil Para a mão esquerda Que seria o exercício um, dois, três, quatro Então a gente vai fazer um, dois, três, quatro Só que com três dedos Então ficaria Três, dois, um, três Depois repetindo esse exercício Começando com o dedo dois Dois, um, três, dois Depois do mesmo exercício Começando com o dedo um Um, três, dois e um Bom, vamos fazer esse exercício agora corrido Ainda devagar Já partindo para a parte rápida Já Vamos fazer ele rápido Depois subindo e descendo E descendo nas cordas Agora subindo e descendo É interessante notar Quando você sobe Nas cordas Você vai deslizar O terceiro dedo E voltar alternando Então Agora volta Ficaria Bom, vamos agora Ao primeiro exercício Dessa técnica que eu acabei de falar Que é o pisicato E acabei de mostrar Bom, o primeiro exercício Sobre a escala de sol maior Uma figura rítmica Que é chamada de sextinado Que são três notas No tempo embaixo Três em cima Então três notas em cada tempo Ficaria Um exercício simples De uma corda só Primeiro lento Esse mesmo exercício agora Rápido Bom, o segundo exercício Sobre a escala de Fá maior Tá? A figura rítmica Semicolcheia normal Duas notas embaixo Duas notas em cima Vamos fazer com uma combinação Bem simples Em duas cordas De novo Mais lento um pouquinho É essencial a colocação certa Dos dedos nas casas Para você ter uma boa execução Vamos fazer rápido Bom, esse terceiro exemplo É sobre a escala de sol menor pentatônico Com intervalos cromáticos dentro dela Primeiro vamos fazer lento Rápido Bom, o quarto exemplo É sobre a escala de Dó maior A gente vai fazer uma subida Bastante usada Eu mesmo já usei Numa música do Catedral Então Uma subida Dentro das digitações Da escala maior Em Dó Vamos fazer lento Mais uma vez Tá? Essa Esse exercício Ele começa do sexto grau De Dó De Dó O exemplo é em Dó Estamos começando em Lá A figura rítmica É a mesma Daquele outro exercício Que eu falei Três notas embaixo Três notas em cima Chamado sextinado Vamos fazer rápido agora O próximo exercício Também na escala de Dó Só que saltando Nas cordas do contrabaixo Na guitarra é uma coisa mais Usada Salto de cordas Porque as cordas são mais juntas E bem mais fácil de você fazer isso No contrabaixo Fica um pouquinho mais complicado Mas a gente vai tentar Então sobre a escala De Dó maior Começando no quinto grau Que é Sol Devagar Vamos fazer rápido Bom, esse próximo exemplo Ele também é trabalhado em duas cordas Na tonalidade Sol maior Agora o interessante desse exemplo É que a gente vai trabalhar Com os três dedos Dessa vez Mas de uma maneira diferente Os dois dedos vão tocar Na corda Sol E o indicador Vai tocar na corda Ré Então a gente vai fazer Esse movimento aqui Em toda Extensão do braço Vamos fazer primeiro devagar Vamos voltar Vamos fazer agora Rápido Bom, o último exemplo Dessa série de pisicato Dessa técnica Também em Sol maior A gente vai fazer uma escala Ligando essa escala Em duas cordas só Subindo toda a extensão do braço Depois voltando Vamos primeiro fazer devagar Agora a volta Vamos fazer agora Rápido 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 Vamos a outra técnica agora também, muito importante, que o pessoal me pergunta muito, que é sobre o slap. Bom, vou explicar um pouquinho sobre a técnica do slap. Nada mais é do que a batida do polegar na corda e a puxada com o indicador ou com o médio. Bem simples. Agora a gente vai ver os exercícios para a gente desenvolver bem essa técnica. O primeiro exercício é cromático, mas para essa mão aqui, para o desenvolvimento dessa mecânica. Vou fazer primeiro devagar. Bem rápido agora. Vamos dar uma explicaçãozinha antes de fazer esse próximo exercício sobre aquilo que eu estava fazendo. O que é isso? Bom, isso aqui é chamado de corda morta. E a gente começa, eu começo aqui puxando, chamado pop, a gente puxa ela morta, só pressionada aqui, sem sair o som. Depois joga a mão esquerda, fazendo um efeito e depois com o polegar terminando. Na, quem conhece música, é a figura rítmica de que altera. Um, dois, três, um, dois, três, um. É uma figura irregular. Então, esse exercício que a gente vai fazer agora, vai ter uma parte, uma pequena parte que vamos usar essa técnica de corda morta. Então, vamos lá. Vamos a ele primeiro devagar. Vamos fazer ele agora rápido. Vamos fazer ele agora rápido. Ainda sobre essa técnica de corda morta que é muito usada, vamos fazer um outro exercício para fixar bem esse movimento. Vou fazer ele agora um pouquinho mais devagar. Agora rápido. Bom, o próximo exercício, ele vai ter uma outra técnica interessante, que a gente vai usar o indicador e o dedo médio puxando as cordas, né? Então vai ter um efeito novo que vai aparecer aí. Vou fazer bem devagar primeiro. A gente vai bater, puxar o primeiro, puxar o segundo. Depois, bater com o polegar e ainda ligar lá em cima, tá? Fazer o exercício lento. Vamos fazer ele agora rápido. Bom, esse próximo exercício, todo ele sobre essa técnica nova, esse novo efeito, né? Puxando com os dois dedos. Vamos lá. Devagar. Bem simples. Sendo que esse movimento, ele é feito em quiáltera, de semicolcheio. Então ficam três notas embaixo, duas em cima. Tá, 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 tá. Prestar bastante atenção na figura rítmica. Fica muito rápido. Então vamos fazer ele em toda a extensão do braço, primeiro lento, depois devagar. Vamos fazer rápido. Vamos ao último exemplo do slap Tentando unir todas as técnicas que a gente trabalhou até agora Corda morta Aquelas outras técnicas, puxando com os dois dedos, tudo Vamos fazer primeiro devagar Vamos fazer ele rápido agora Som para melhorar 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 Bom, vou falar agora sobre uma outra técnica que é mais usada na guitarra Mas a gente também coloca no contrabaixo que é o hammer-on O hammer-on primeiro mais simples para a gente poder pegar aí É a marcador É a marcada do indicador aqui na corda Soltando, 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 soltando e ligando com a outra mão, sempre dentro da escala que você estiver tocando, claro E também fica aqui, né? Fazer lento, soltando, 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 soltando e mostrando um exercício bem simples Com pequenos movimentos aqui com a mão esquerda. Vamos agora aos exemplos realmente. Bom, primeiro exemplo sobre a escala de sol maior. Usamos a três dedos. A gente vai e volta. Primeiro devagar. Vamos fazer agora rápido. Bom, esse outro exercício que eu vou passar é um pouquinho mais complicado. A gente vai ligar automaticamente e a gente vai tocar na mesma casa que a gente está ligando e dentro da casa ainda com o indicador. Fazer devagar. A gente vai ligar. Rápido. Bom, para fechar essa fita, essa aula, a gente vai falar sobre mais uma técnica que está sendo muito usada agora no contrabaixo, que é o tapping. O tapping nada mais é do que a digitação, além da mão esquerda, a mão direita também. Então, o primeiro exercício para a gente trabalhar bem o tapping é fazer a escala diatônica de dó maior com as duas mãos. Então, a gente vai trabalhar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Com a mão direita e com a mão esquerda. Vamos fazer com as duas mãos juntas. E, voltando. Bom, nesse próximo exemplo do tapping, eu vou trabalhar com a mão esquerda em tônica e química. Com a mão direita, eu vou estar fazendo a escala diatônica. Então, vamos fazer bem devagar. Um pouquinho mais rápido. Bom, como todas as técnicas, a melhor coisa não é falar, né? O negócio é mostrar. Então, eu vou tocar agora uma música só em tapping. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Uma música mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Bom, queria agradecer primeiro a Deus pelo dom, a Flash Video, Grande Marquinho, ao Catedral, aos meus familiares, a todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Alô pessoal, bem-vindos a nossa segunda videoaula. Vamos primeiro para a parte de afinação. Primeira corda, corda Sol. Segunda corda, Ré. Terceira, Lá. Quarta corda, Mi. Vamos ver a técnica agora. Vamos ver dependência em duas cordas. Primeiro usando indicador médio, depois indicador médio e anelado. Vamos contar aqui com a ajuda do metrônomo. Vamos. 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 Agora, com os três dedos, mesma velocidade. O exercício com indicador e médio, você toca sempre o indicador na primeira corda e médio na segunda. E com os três indicadores, sempre na primeira, médio e até lá, invertendo a segunda. Vamos repetir agora esse exercício. Só que encochei. Mais uma vez, agora, em semigol cheia. Quatro notas em cada batida. Próximo exercício agora, essa parte de técnica, é o ligado. Exercício para mais firmeza nos dedos, principalmente o dedo 3 e o dedo 4, são os dedos mais fracos. Vamos lá. Em duas cordas, tocando, ligando, com médio. Tá bom? De auxílio ao metrônico. De auxílio ao metrônico. E aí 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 Vamos repetir esse exercício Dedo 2-3-3-4 E aí 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 Continuando fazendo esse exercício Só que agora eu tenho uma figura rítmica Vou fazer mais rápido agora Escala diatônica maior Escala diatônica é a sucessão de oito sons Um conjunto Temos de uma nota para outra De um intervalo para o outro A gente tem tons e semitons A escala diatônica maior É um conjunto de cinco tons E dois semitons Os semitons aparecem no terceiro E o quarto grau da escala E o sétimo para o oitavo Vamos ver a escala em dó Que é a escala básica Essa escala de dó maior Tem dó para ré Tom Ré para mi Tom Mi para fá C para o quarto Semi tom Fá para sol Tom Sol para lá Tom Lá para si Tom Tom C para nó Semiton Então Formou-se uma estrutura Estrutura da escala maior Que a gente vai jogar agora Pode jogar isso em qualquer outra tonalidade Transformar todas as outras notas Em tonalidades próprias Por exemplo Fá maior Sol maior Lá maior E assim você vai achar Em cada escala dessa Você vai achar alterações A gente vai pegar sete digitações Da escala maior A gente vai trabalhar com elas em fá As digitações são o seguinte Como a gente tem sete notas Dentro da escala Mais a oitava A gente vai trabalhar Com sete digitações Uma começando Em cada intervalo da escala Por exemplo Escala de fá A gente tem fá Sol Lá Si bemol Dó Ré Mi E o fá de novo A gente vai ter uma digitação Começando em fá Uma em sol Uma em lá Uma em si bemol Uma em dó Uma em ré E uma em mi Sete digitações Todas de fá Vamos lá Primeira digitação Segundo E assim Quatro. C Sexto. Bom, vamos fazer agora essas digitações que a gente aprendeu, de uma maneira diferente. A gente vai ligar sempre a última nota da digitação com a última nota da próxima. E a primeira com a primeira. Dessa forma. Vamos fazer com a ajuda do metrônomo. A figura rítmica que a gente vai usar é a colcheia. Vamos lá. 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 Agora, finalizando, vamos ver Fusa, a última figura ali. É importante você treinar todas essas figuras rítmicas, para você poder dominar o braço inteiro dentro da tonalidade, para você poder improvisar bem e executar bem. Vamos ver agora a outra parte muito importante da música, que são os arpejos, que é a construção dos acordes. A gente tem três tipos de acordes. A tríade, que é tônica, terça, quinta. O arpejo, que é tétrade, tônica, terça, quinta e sétima. E o acorde com a nona, tônica, terça, quinta e sétima. A gente vai ver a tetracórdia, no caso a tétrade, que é tônica, terça, quinta e sétima. Vamos trair da escala de Fá, que foi onde a gente fez as digitações. Bom, o primeiro arpejo vai ser o arpejo de Fá com sétima maior. Fá com sétima maior. Fá com sétima maior. Fá com sétima maior. Muito importante a prática do arquejo no braço todo Para você poder saber a localização certa das notas fundamentais da escala Para você poder parar na hora do solo Para você poder criar uma coisa muito importante Saber a localização exata Vamos ver agora o arpejo com sétima Antes de continuar, dá mais uma explicação O arpejo maior formado pela tônica Terça maior, quinta justa e sétima maior Esse arpejo com sétima que eu acabei de fazer tem a mesma tríade Primeiro, terceiro e quinto iguais ao arpejo maior Só que a sétima é bemol Primeiro, terça maior, quinta justa e sétima menor Vamos fazer agora o arpejo menor com sétima Formação dele Tônica, terceiro menor, quinta justa e sétima menor 같a e sétima menor Aqui está o arpejo menor Tônica, terceiro und quinta justa e sétima AF Bom, agora o último dessa fase da Feijo, que é o menor com sétima e quinta diminuta. A formação dele é tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Bom, para a gente continuar exercitando os arpejos, a gente vai fazer todos eles de novo. Só que agora, um pouquinho mais rápido, a gente vai fazer em colchetes. Para fazer semínima, vamos fazer em colchetes. Vamos fazer em colchetes. Menor com sétima. Vamos fazer em colchetes. Vamos fazer em colchetes. Música 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 Música